Pense em você, você tem dois braços, duas pernas, duas orelhas e uma língua, assim como qualquer outra pessoa. Mas qual parte de você é diferente de todo mundo? Eu sou Carolina Redondo, e o que você está vendo aqui é uma foto da minha apresentação no ano passado, Erma Veijos. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas quem vive o meio com a Dorothy sou eu. Veja como eu estava feliz, talvez não dê pra ver, porque eu estava mais preocupada em lembrar os passos do que em sorrir. E por que eu estava tão feliz assim? Porque eu estava linda e maravilhosa com aquele figurino, também, mas porque naquele momento eu tinha achado o meu lugar. Mas agora, vamos voltar uns 5 anos no passado. Na época, eu tinha 7 anos, e eu era muito tímida, muito. E fazia difícil pra eu fazer amigos. Esses aqui, eram meus Júlios. Essa menina, me chamava Beatriz. E ela era uma das minhas melhores amigas. Só que ela adorava fazer tudo que os meninos faziam. E isso, inclui jogar futebol. Olha, não me levem a mal, mas futebol não dá. É, é um chato, é um chato. Esse, o Luca e o Murilo. Eles gostavam muito de jogar futebol. E essa menina aqui, Valentina. A Bia, o Luca e o Murilo, sempre iam jogar futebol no intervalo. E eu tava sozinha, porque eu nunca gostei, então eu nunca ia jogar. E eu me sentia muito esquisita. Porque, em vez de fazer futebol e gostar disso, esportes, eu gostava de dançar. Aqui também é um esporte. Mas, eu gostava muito de dançar. E nenhum deles gostava, e ninguém me entendia. Porque, quando você é pequeno, você se importa muito com o que seus amigos pensam. Porque, isso é uma família, né? Porque o resto é figurante pra você. E eu tentei me mudar por conta disso. Eu até pedi pra minha mãe pra fazer aula de futebol. Ela falou, não, pra quê, Carolina? Não vai adiantar nada. E adivinhem, ela tava certa. Por mais que a gente queira negar, a mãe sempre tá certa. Eu fiquei um tempo me sentindo assim. Tentando mudar, tanto o meu exterior, quanto o meu interior. Até que a gente foi pro terceiro ano. E o nosso grupo se separou. Porque, eu fui pra manhã, e eles ficaram à tarde. Só que, até lá, eu já tinha mudado muito. Sabe por quê? Porque eu cresci. Eu parei de tentar mudar quem eu era. Afinal, conheci novas pessoas, e mais gente que gostava de dança, o que mudou meu mundo de cabeça pra baixo. E eu entendi que ninguém é normal. E eu posso até provar isso. Porque quem já me conhece, deve saber que eu sempre provo meus argumentos. Eu fiz uma pesquisa com o pessoal do TED, e eu só sei lhe dizer pra eles, eu ia usar na apresentação. Então, foi mal pra galera. Mas, eu perguntei se eles se achavam normais. E a maioria respondeu que não, porque ninguém é. Como certa pessoa muito sábia, uma vez me disse, que a beleza do mundo é a diversidade. E cada um é maluco do seu jeito. E com certeza, vocês também já tiveram o mesmo sentimento que eu, e se sentiam estranhas e rito. E se vocês tentaram se mudar... Cara, vocês são muito errados. Porque, se vocês perguntassem pros seus amigos, eles também iam me rir e não se achavam normais. Agora, você deve estar me perguntando. Puxa, mas o que será que aconteceu com aquela menininha que tava no terceiro ano? Da sorte de vocês, eu tenho a resposta. Os três anos no futuro daquela época, porque eu ainda não sou vivente. A gente vai ver o que aconteceu com a gente. O Luca e o Murilo se mudaram pra longe. E, desde que iam sair do terceiro ano, eu nunca mais tive muito contato com eles. Mas a minha e a Valentina continuam minhas amigas até hoje. Elas mudaram, assim como eu mudei. Quer um exemplo? Vamos voltar pra minha apresentação do ano passado. Era uma vez, ó. Por que ela é tão importante? Porque foi naquele momento que eu estava no palco me apresentando pra mais de 320 pessoas que eu entendi que, de perto, ninguém é normal. Obrigada. 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 Obrigada.